E aí gente, tudo bem? Eu sou o Nelson, seu canal Mundo Alto, seja muito bem-vindo! E olha o tamanho da máquina que eu vou falar hoje. Vou te mostrar em detalhes a nova S10 Z71. Aquela S10 que recebeu um DNA das caminhonetes americanas, tem todo um facelift, uns detalhes mais agressivos. E olha só, carro interessantíssimo e seria muito bom. Tem uma lei aí que quer provar a compra desse carro aqui pra pessoa com deficiência. Seria muito bom que fosse disponível. Mas eu vou contar pra você tudo, preço, detalhes, tudo. Como você já tá de costume, não se esquece, se inscreve no canal, deixa seu like, seu joinha, acompanha o vídeo e depois a vinheta. E pra você, meu amigo PCD, Inova Isenções é o melhor escritório de isenções do Brasil. Atende o estado de São Paulo e o Brasil inteiro com esse escritório fantástico ali na Lapa, em São Paulo. Você tem tudo o que você precisa, isenção de PVA, CMS, PI, rodízio, CNH especial e a possibilidade de comprar o seu carro direto com a Inova. Você tá vendo no showroom que tem carro pra test drive, acessórios, recurso de multa, tudo num lugar só. Inova Isenções, o escritório com mais credibilidade do Brasil. Manda uma mensagem pra eles. Como sempre, você tá acostumado, a gente vai começar apresentando esse carro aqui pela frente. Pela frente da Z71, que destaca essa frente nova, né? Essa grade com a cima aqui saindo, né? Tá em exposição aqui na Chevrolet Autometre. Primeiramente, eu queria agradecer a Chevrolet por ceder o carro pra gente filmar. E a gente começa, no diferencial das outras S10, começa falando do farol. Tem a DRL, farol de dupla parábola halógeno e a seta aqui. A grade frontal começa com a engano da Chevrolet aqui no centro e essa parte preta aí embaixo aqui, né? Bem mais bonita do que as outras versões. E a inscrição Z71. Falando que essa versão diferenciada, mais esportiva, temos também aqui, ó, farol de neblina aqui embaixo na sacomeia. E outra parte preta, black piano embaixo. É um carro realmente alto. Pela lateral a gente já percebe que ela também tá diferente, né? Tá bem mais bonita do que uma simples S10. Então, já é um carro bonito, mas ela recebeu na versão Z71 uns apliques, uns itens de beleza, de customização legais. A gente começa com a moldura na roda aqui na frente, tem o logo da Chevrolet. As rodas são aro 18 polegadas, com pneu de uso misto. Você já vê um pneuzão da Michelin, bonito, né? Roda também preta. Meio fosso, não tá tão brilhante, não tá tão fosco assim. Rodas com freio a disco na dianteira e também freio a disco na traseira. Retrovisor, com massinha saindo aqui, ó. Retrovisor preto brilhante com repetidor de seta. Aqui embaixo a gente já vê que ela tem o estribo. E ela já vem nessa versão. O estribo com plástico aqui, um detalhezinho vermelho, que combina também com os apliques de adesivo na lateral dela, né? Você tá vendo a fumaça assim, então vem esses apliques com uma linha vermelha. Aqui embaixo termina com essa moldura na caixa de rodas e outros apliques. Aqui fala da versão Z71 4x4. A coisa que a gente encontra aqui atrás, nessa parte aqui é tudo igual. Mas aqui atrás tem esse estribo aqui, o Santo Antônio Tubular, né? Então, ele é preto, tem a inscrição Chevrolet gravada no metal, uma proteção aqui. E ela se estende pra essa parte traseira aqui. E na traseira, o que que tem de novo? Você achou que eu esqueci, né? Não. Vou filmar ela lateralmente aqui pra colocar especificamente as medidas dela. Esse carro tem medidas bem interessantes. Suspensão dianteira independente. A traseira é fecho de mola. E você precisa saber o tamanho dela, né? Não esqueci de colocar medida, não. Pela traseira, a lanterna traseira se assemelha bastante com as lanternas das S10 tradicionais. Mas o que a gente encontra aqui? O nome S10 em preto, aqui embaixo do logo da Automec. A gente tem aqui um adesivo, um aplique como a gente encontrou na lateral. E o Voltaie aqui, a borboletinha da Chevrolet também, tá em preto. 2.8 CTDI, porque o motor dela é o turbo diesel 2.8. Camerazinha de ré discreta aqui no puxador pra abrir a caçamba traseira. Também tem o estribo aqui embaixo pra você colocar seu pé e sensores de estacionamento. Ah, também tá com a capota marítima aqui. E lá longe a gente encontra o repetidor de luz e freio e o desembaçador do vidro traseiro. Quando a gente abre aqui, olha se você precisa de espaço de porta-malas, aqui você encontra, viu? Ela não tá com aquele revestimento, né? Aquela proteção de caçamba. Mas esse carro aqui tem um excelente espaço. São 1.061 litros de capacidade. Ele pode carregar até 1.134 quilos nessa caçamba. É, quem compra uma cabanete espera que você tenha um motorzão. E aqui na Chevrolet a gente tem. Esse daqui é um motor 2.8 turbo diesel. Hum, 4 cilindros em linha. Duplo cabeçote, correia dentada, né? Duplo comando de válvula no cabeçote. E esse motor aqui te entrega nada mais, nada menos que 200. 200 pocotós, 200 cavalinhos de potência. E tem 51 quilos de torque. Além disso, você percebe que tem um bom acabamento. Manta acústica, borrachinha de vedação aqui em cima. Aqui no motor, toda a capa protetora, né? Toda a aspiração de ar. Tudo muito bem feito, muito bem acabado. Mas no preço que tá o diesel hoje em dia, será que gasta muito esse carro aqui? Quando você tem potência, quando você deseja potência, você paga um preço. Esse carro aqui tem 200 cavalos e é movido a diesel. Ele faz, na cidade, 8.3 km por litro. Na rodovia, 10 km por litro. Você vai falar, Nelson, tá ruim? Não, não tá ruim, tá? Esse carro aqui tem até um consumo legal pro seu tamanho, pro seu porte, pro seu peso, né? Pra sua proposta, tá dentro. O problema é que o diesel hoje tá caro. E pra você comprar um carro desse, tem que pensar, preciso mesmo de um carro diesel? Aquela é uma caminhonete 4x4. Vamos ver o acabamento aqui desse carro na parte interior. Vamos começar pela parte de trás. Borracha dupla de vedação de porta. Coisa que eu gosto bastante. Na porta, é um plástico com detalhezinho aqui black piano. Puxador prata. Tem aqui, é duro, mas aqui ó, é couro. Nessa parte aqui é couro. Tem aqui a trava dos vidros. Porta copos. E aqui também um alto-falantezinho. Os bancos. Bancos em couro. Bonitos, os bancos em couro. Cintro, encostro pras três ocupantes. Uma coisa que eu percebo que parece que é meio reto esse banco aqui, né? Parece que um pouco, uma viagem longa deve ficar meio desconfortável. Seria melhor se fosse um pouquinho mais inclinadinho. Mas é isso que a gente tem. Túdio central baixinho. Uma saída de tomada 12 volts pra quem vem aqui atrás. Bolsinho pra todo mundo. Tem também alça de teto e iluminação aqui atrás. Nós temos também. O espaço é muito. É uma caminhonete, gente. Espaço tem que ter mesmo. Aqui na porta dianteira tem um pipipi lá porque a chave tá no contato. Plástico aqui em cima. Aqui embaixo um plástico preto black piano, né? E aqui ó, tá até com um plastiquinho azul. Vamos ver se a gente consegue tirar. Pra mostrar que cor aqui ó. Aqui ó. Z71 4x4 que é a versão desse carro. Puxador aqui. Vidro elétrico nas quatro portas. Trava dos vidros. Retrovisor elétrico. Muito bem. Essa parte aqui é macia. Soft touch. Temos aqui também um porta objetos. E aqui ó. Em carpete. Macio. E o alto-falante. O estribo. Pra ajudar você a subir na sua caminhonete. E também uma alcinha aqui pra te ajudar a subir nesse trem grande aqui pra caramba. Bancos em couro com costura vermelha e branca aparente. Bonito desenho do banco. Ajuste de altura e ajuste do encosto traseiro. E olha assim ó. Aqui no interior. Você tá vendo que tá mudando a cor aqui? Aqui eu tô embaixo de uns trens iluminados, né? Esse carro tá em destaque aqui da concessionária. A gente encontra nessa parte aqui o volante da Chevrolet. E é claro. Tem ajuste de altura e tem mais... Ixi! Não tem ajuste de profundidade. Somente ajuste de altura. Os comandos aqui do som. E aqui do piloto automático e dos recursos de segurança. Tá bom? Aqui nós temos o menu do computador de bordo. Pra você movimentar lá, né? É igualzinho do Cruze. LT no caso. Do meu. Mesma coisa. Temperatura. Temperatura externa. Cronômetro. Tem bastante recurso interessante. Contagiros e velocímetros analógicos. Combustível e temperatura. Um painel fácil e claro. Painel com cara de caminhonete, né? Seta. Aqui. Limpador de para-brisa aqui. Ele não tem sensor de chuva. E também não tem sensor crepuscular. Então você consegue ligar os faróis por aqui. Farol de migra. Farol de neblina. Ajuste de luminosidade do painel. E ajuste de altura do facho do farol. Saída de ar-condicionado aqui. Uma coisa legal aqui, ó. Aqui no painel. Ó. Essa parte aqui é toda emborrachada, tá bom? Toda essa parte aqui. Mas aqui em cima é plástico. Tem aqui um buraquinho para você colocar o seu celular. Se for o caso, né? Você pega aqui, pá. Bota o celular aqui. Tá bom. Não vai balançar na viagem. Um alto-falante aqui. Mais dois alto-falantes nas laterais. Airbag. Essa caminhonete aqui possui seis airbags. Então tem airbag pra caramba, além de controle de estabilidade de tração. E todos os outros controles de tração que essa caminhonete tem, porque é uma 4x4, tá bom? Voltando para o painel. Painel másculo, robusto, né? Um painel com cara de força. Assim como uma caminhonete tem que ter. Tem puxador para a pessoa que vai entrar lá também. E aqui um porta... Porta cartões? Não sei muito bem o que é esse daqui, não. Iluminação central. Não tem espelho para o motorista. Mas é claro, Nelson. Uma caminhonete é uma coisa robusta. Uma coisa da roça. Você acha que vai precisar de espelhinho? É, a caminhonete hoje em dia é usada por todo mundo, né? Tem espelhinho aqui para passageira. Passageiro lateral. Mas não tem iluminação. E aqui o retrovisor é do tipo normalzinho. Não tem também esse retrovisor eletrocrômico. Vale lembrar, gente, que essas versões assim, bonitas, elas normalmente são versões intermediárias que recebem um banho de loja. A gente filmou a Frontier. A Frontier, como chamava? A Frontier Attack também, que ela é bem simples, mas ela é mais robusta, né? Assim também a versão Z71. Recebeu os apliques, mas ela não é a mais completa. A mais completa tem vários recursos de segurança. Aqui a gente encontra a multimídia de 7 polegadas, né? Da Chevrolet. É a multimídia que encontra em todos os outros carros. Inclusive tem a câmera aqui, ó. Para você observar a câmera de ré, com linha. Dá para você ver lá atrás. Android Auto, Apple CarPlay, mas não tem Wi-Fi, tá bom? 7 polegadas. Tamanho pequenininho, mas tá bom para caminhonete. Ar-condicionado, aqui controle de estabilidade de tração e o controle de descida, né? O Hill Control. Nós temos aqui embaixo, duas tomadas, 12 volts. Nada de saída USB. Nós é bruto, nós é tomada 12 volts. E aqui um porta coisinhas aqui, que não cabe no celular. Não sei o que colocaria ali. Mais um porta objetos. Preto Black Piano aqui. Bonito. O câmbio automático de 6 velocidades, que você consegue trocar por aqui. Tradicional da Chevrolet. Seletor de tração aqui, ó. Então você tem tração integral, tração nas 4, tração reduzida, né? Então você tem o seletor automático de tração. Freio de mão, creque, creque. Dois porta copos. Um porta, um porta objetos. Por que que eles não estão fazendo mais os carros, o encosto de braço que vem pra frente, né? Sinto uma falta. Ah, aqui, ó. USB e USB-C. Tem saídinha assim, ó. Mas eles não vêm mais pra frente, né? Sinto falta dos carros que tem a saídinha que vem pra frente. Aqui na frente, um porta-luvas iluminado. Ah, Nelson, o que que você acha dessa camionete? Vale a pena? Não vale a pena? Bom, vamos começar do começo. Primeiramente, eu amo e o meu desejo, o meu sonho de consumo é ter uma caminhonete. Só que, preciso de uma caminhonete a diesel? Não preciso. Uma 4x4? Também não preciso. Eu moro na cidade, gente. Aqui, até só tem rua asfaltada, não há essa necessidade de uma 4x4. Mas, o carro, eu adorei. Achei lindo o apelo visual, o estético desse carro aqui. É muito bom. Nelson, mas existem caminhonetes mais tecnológicas, tal. Eu quero uma caminhonete, gente. Uma caminhonete por conta da robustez, da força, né? Pode ser flex, não precisa ser diesel. Uma flex também é forte, né? Também é robusta. Também tem um torque alto, uma potência alta. No caso, eu vou adquirir uma caminhonete flex. O 4x4 e diesel é pra quem mora no interior, mora em estrada de terra, tem um sítio, uma fazenda, ruas irregulares. Daí precisa, né? Porque o diesel, até hoje, pra você ver, tá bem mais caro do que a gasolina e o etanol. Então, no geral, é um carro muito interessante. Ponto positivo dessa Z71. É linda! Você pode falar qualquer coisa contra ela, mas me chame do que quiser. Só não me chame de feia. Já viu aquele meme assim? Não, feia ela não é. Ela é linda! Ponto negativo, né? Ela é diesel, no meu caso não serve. Então, pra mim é um ponto negativo. E também tem algumas coisas como ajuste de profundidade no volante que poderia ter. Mas você sabe, né? Ponto negativo, ponto positivo. No final, você vai falar, Nelson, você teria uma caminhonete dessa daqui? Mas com certeza! Achei ela maravilhosa. Pra você que tem vontade de adquirir, o telefone da Automec tá aqui embaixo. E também tem o preço dela. O preço dela, né? Com desconto pra CNPJ. Vou ver se eu acho também o preço. Coloco desconto pra CNPJ. Tá em R$289,00 o preço dela. Deve ter um desconto bom pra CNPJ. Vou colocar aqui pra você. Eu sou o Nelson, canal Mundo Alto. E tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti